Uma pequena homenagem a Nossa Senhora, música do Bruno Marrone, Nossa Senhora do Brasil. Onde de amor e luz, estrela que conduz, aonde vai a estrada? Até que alimenta a alma e o poder da palma, quem não crê em nada, é a força de uma oração, é a prova do perdão, seu manto azul anil. É a salvação a toda hora, é a lágrima de quem não chora, Nossa Senhora do Brasil. Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa se eu não sei rezar. Estenda a sua mão, me abre o coração, me ensina a saber amar. Estenda o seu manto, de paz e acalando, o amor mais puro, verdadeiro. Bendito é o perdão, que abre o coração, do povo brasileiro. Onde de amor e luz, estrela que conduz, aonde vai a estrada? Onde de amor e luz, estrela que conduz, aonde vai a estrada? A fé que alimenta a alma e o poder da palma, quem não crê em nada. É a força de uma oração, é a prova do perdão, seu manto azul anil. É a salvação a toda hora, é a lágrima de quem não chora, Nossa Senhora do Brasil. Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa se eu não sei rezar. Estenda a sua mão, me abre o coração, ensina a saber amar. Estenda o seu manto, de paz e acalando, o amor mais puro e verdadeiro. Bendito é o perdão, quem abre o coração, do povo brasileiro.